E aí, casada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Casada, me pediram como é que eu faço para traduzir meus mods, então eu quero trazer nesse vídeo aqui, quero mostrar como que eu faço para traduzir meus mods, né? Porque, vamos ser sinceros, é muito melhor você pegar aqui um exemplo e ler a informação em português. Muito melhor você ter o autodrive, eu estou com o trator ali, você ter o autodrive todo em português, porque acho que, se eu não me engano, uma boa parte dele é em inglês. Em português é muito melhor, e muitos outros mods que nós temos por aí, que é muito melhor você... a jogabilidade fica melhor você estar em português, você entende mais rápido, né? Em inglês é aquele enrolation, aquela coisa, você demora um pouquinho para associar a palavra em inglês e em português, né? E aquela coisa, em português é muito melhor. Então eu quero mostrar para vocês como é que eu faço, inclusive eu vou fazer um aqui para vocês agora, daí também, né? Mas antes, né? Eu vou mostrar aqui, ó... Eu quero mostrar esse aqui, ó, na informações do campo, aqui, ó... Eu estou usando um aqui, que é o Growth Stage, ele está embaixo aqui, próximo das linhas azuis ali, ó... Tem o Growth Stage e Recurited Tyrus, né? Ele está em inglês. Eu já tenho ele traduzido, só que eu tive que atualizar ele, então, quando eu atualizei o... O... o mod, ele voltou todo em inglês, tá? Então eu vou ter que traduzir novamente. Eu vou mostrar lá como fazer, tá? Eu vou mostrar tudo, aonde estão as... aonde estão as traduções, né? Para você pegar e fazer e essas coisas, beleza? E se você já curtiu, né? Se você já curtiu do conteúdo, deixa aquele like lá para nós, dá aquela força lá, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha o vídeo, beleza? Dá aquela força lá, que não custa nada, e isso aí ajuda bastante. Então, ó... Um exemplo aqui de um mod que eu também traduzi, né? Que é o... Sell Price Tiger, né? Se alguém aí usar, né? Se alguém está usando, já vai ver, né? Aqui, todas essas... Todas essas frases aqui, né? Todas essas palavras vão estar em inglês. Vão estar em inglês, né? Aqui também, ó... Não estaria em inglês. Então, você tendo em português, é muito melhor para você visualizar, muito melhor a jogabilidade. Outro que eu traduzi, que eu acho, né? Que fica muito melhor... Aqui, que eu uso, é o Better Contratos, né? Better Contracts. É os melhores contratos, né? Então, ó... A gente vai estar aqui com detalhes ligados, desligado, né? Traz tudo aqui, isso aqui tudo eu traduzi, né? Aí, quando você coloca os detalhes aqui, ó... Então, ele vai puxar, né? Por tipo aqui, né? Tudo isso aqui foi eu traduzi, ó... Então, traz todas essas informações agora em português. É tudo mais fácil de entender, né? Tudo mais fácil. Então, assim, né, ó... Que nem aqui, ó... Vamos no Autodrive aqui, ó... Rapidinho aqui, ó... No Autodrive também, ó... Agora, eu não vou saber dizer qual que seria o que não está em português, né, ó... Inclusive, a descrição embaixo aqui também, o que significa cada um, né, ó... Tem muitos que é em inglês, né? Você tem aqui em português, mas a descrição embaixo aqui do que ele faz é em inglês. Ah, então... Tudo isso aqui eu traduzi. Tudo isso aqui eu traduzi. Aqui tá faltando, né? Olha, ele não tem... O próprio mod não tem, então tá faltando. Ah... O que mais que eu queria falar? Ah... Bom... Vamos... Vamos mostrar como é que faz. Pra isso, né, você obviamente vai escolher o mod que você quer... E vai ter que sair do jogo, tá? Vai ter que desligar aqui. Então eu vou fechar o jogo e já vou retornar aqui. Beleza, pesada? Então aqui, né, pesada, nós vamos na pasta Mods, né? Você vai lá, My Games, Farm Simulator 22... Ir na pasta Mods, eu tenho um monte, você encontra o teu mod que você quer, você vai pegar, abrir ele, né? Você vai chegar aqui, vai pegar, vai abrir ele, pra encontrar a tradução. Eu já separei alguns aqui, tá? Que é o que a gente geralmente a gente encontra. Ó... Aonde que a gente vai encontrar a pastinha de tradução? Então, esse aqui é o Better Contracts, né? Better Contracts, os melhores contratos. Eu mostrei lá. Onde que esse aqui vai tá? Esse vai tá aqui, ó. I10N. Tá? Ele vai tá aqui dentro. Então aqui você tem todas as traduções, ó. Russo. Esse PL deve ser em polonês. Tem um JP aqui que deve ser japonês. Nem abri pra ver. Tem o italiano, né? E aí tem francês. E é inglês. E o DE é... Alemão. E o BE em português, que foi o que eu fiz, tá? Tem que ter a pastinha aqui, né? Esse arquivo. Desse jeito, colocar o BR aqui. Senão, o... O jogo, ele não vai reconhecer. Porque aqui, ó, nós temos o Auto Drive, ó. Ah, o Auto Drive, ele se encontra... Já numa pastinha diferente, ó. É o Translations, né? Translations. Ele vai tá aqui dentro. E aqui você tem Turco, Russo, Português de Portugal. PT, Português de Portugal. O jogo, ele não vai puxar, né? Você tem que ter o BR, pastinha aqui, ó. BR, tá? Então você tem aqui, sei lá o que que é esse aqui, tcheco, né? Não sei. Enfim. O que que você pode fazer aqui? Pra facilitar a tua vida, nesse caso aqui. Já que ele tem o Português de Portugal. Se você simplesmente renomeia aqui, ó. Só colocar... BR. Seria uma forma. Tá? Seria uma forma. Porém, a gente sabe que tem palavras em português lá de Portugal, né? Que são diferentes da nossa. Beleza? Se você não se importa, show de bola, né? Tranquilo. Agora, se você se importa, traga pro português nosso aqui do Brasil, né? Nosso brasileirei isso, né? Então, aí, outra coisa que pode tá acontecendo. Onde que você pode encontrar as tradições. Esse aqui que eu vou fazer com vocês, o Grope Grote Staging. Ele não tem nenhuma daquelas pastinhas, né, ó. Ele não tem nenhuma daquelas pastinhas. I10N. Ou Translation. E pode até ser que apareça uma pastinha aqui de... Language. Né? Linguagem. Language. E daí, se você vai entrar lá, vai aparecer aqui todas as traduções aqui, né? Nesse caso aqui... É... Ele vai tá aqui, ó. No modo Desk. Nesse arquivo aqui. E esse aqui é o próprio script do jogo, né? No caso aqui, você tem a tradução separada do script do jogo. Porque o script do jogo é esse aqui, ó. Do jogo não, do mode, né? O script do mode é esse aqui, né? No caso é tudo, né? Mas o que mais influencia é esse aqui, né? E esses aqui seriam só as traduções. Aqui não. Aqui ele já tá dentro mesmo do script, né? A tradução. Tá? Deixa eu ver aqui. Daí, o que você vai fazer? Eu quero traduzir esse aqui. Né? Então, eu vou copiar. Esse aqui. Eu vou copiar. Eu criei. Isso aqui. É... É muito bom vocês fazerem, tá? Presta atenção. Criar uma pastinha, ó. No meu documento. Enfim, qualquer lugar que vocês achem melhor. E colocar lá. Eu coloquei traduções FS22. Simples assim, né? Criar uma pastinha. E coloque lá. O teu... Aonde que tá aqui... Tá aqui, ó. Coloque ele aqui dentro. Tá? Eu não vou substituir porque eu já tenho ele aqui, ó. Tá? E coloque ele aqui dentro. Né? É o... É o GrowCoseStage. Eu já te explico... Eu já explico o porquê de fazer isso aqui. Tá? Já explico. Aí você tá com ele aqui dentro. Esse aqui é o meu traduzido. Ou é esse aqui. Eu acho que esse, o número 1 aqui, é o meu traduzido. E o... E esse aqui é agora da nova versão. Por que que eu faço isso? De fazer essas pastinhas aqui, ó. Tem de vários aqui, ó. Vários, ó. O Surprise... O Surprise Tiger, né? O Auto Drive... Tá tudo aqui dentro, ó. Né, ó. Por que que eu faço isso aqui? Porque tem horas... Que o mode vai precisar ser atualizado. E se você atualizar... Ele vai voltar... Ele vai voltar o... A linguagem padrão, né? Se não tem o português, ele vai voltar a ser o português. Então, o que que você vai fazer? Você já tem uma cópia salva aqui. E você simplesmente pega essa cópia e joga pra dentro da pastinha dos mods. Que são essas aqui, né? Simples assim. Então, eu tenho aqui, né, ó. Ó. A pastinha salva aqui dentro, no Better Contratos, né? Do Auto Drive, também tem aqui, ó. Auto Drive, tá aqui. Salvo lá dentro, uma pastinha. Tudo tranquilo. E o Group Stage que tá aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir ele. Vamos abrir. E... Pode você abrir diretamente aqui pelo bloco de notas. Né? Indiferente, ele vai tá aqui embaixo. Ou você abre... Pelo... Notepad++, né? Que é mais fácil. Tá? Ó, inclusive, já tava até aberto aqui, ó. Mas antes, deixa eu só abrir esse outro aqui do Auto Drive. Tá? Às vezes eu coloco aqui... Eu deixo a de inglês aqui junto. Às vezes também, né? O Translation, Underline e N. Às vezes eu deixo junto também. Tá? Esse aqui, vamos abrir, ó. Ó quanta coisa que esse aqui tem, ó. O Auto Drive é esse aqui, ó. Ó quanta coisa aqui, ó. Ó, tudo isso aqui foi traduzido. É muita coisa. Tem uns que é muita coisa. Tem outros que é pouco. E toda essa tradução aqui, ela vai aparecer... Tanto... Lá nas configurações dos controles. Quanto nas... Nas telinhas de ajuda lá, né? O minuzinho de ajuda. Tudo. Tá? Então vamos traduzir... Esse aqui. Eu já tinha... Já tinha ele traduzido aqui, né? Ó, é esse aqui. O Moddesk 1. E aqui eu tive que traduzir ele novamente... Vou ter que traduzir, né? Desculpa. Eu tô me confundindo aqui. Eu tive que atualizar, né? Ele. Então agora eu vou traduzir pra não jogar ele lá de novo, lá dentro. Do jogo. Ó, e pode ver que já aumentou muito mais coisa, né? A parte das descrições que vai lá no jogo são essas aqui, ó. Elas estão aqui embaixo, ó. Então pode ver que veio muito mais coisa, né? Eu só tinha duas aqui, ó. Estágio de crescimento, né? Que eu traduzi. Ele vem em inglês. E... Alemão. Então... Eu tive que colocar esse aqui. E mais esse aqui embaixo também, ó. Que são aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui... Como eu já tenho ele aqui, né? Essa cópia, eu simplesmente vou fazer isso. E colocar aqui embaixo. Pera aí. E... Beleza. Vou fazer o mesmo com esse, que é o mesmo, né? Beleza. Agora aqui, eu vou ter que traduzir. Para traduzir, é simples. Todo mundo tem o Google Tradutor aí, né? Você tem o computador. Para traduzir. Só que daí você vai ter que... Colocar. Ou você copia esse aqui. Qualquer um deles, no caso, né? Só que daí você tem que mudar aqui para BR. BR, tá? E essa palavra aqui no meio, entre essas chaves aqui, você vai traduzir. Aqui, tá? Geralmente, eu uso pelo inglês aqui, né? Então eu dou um CTRL C. Como eu tenho dois monitor, nesse caso, para mim, facilita. Então eu só vou aqui para o lado, aqui não vai aparecer para vocês no vídeo aqui, né? Eu tenho... Está aqui o tradutor, ó. Tá? Então eu só vou vir aqui. Colocar aqui para traduzir. Dou um copiar lá o que veio traduzido. E coloco bem certinho aqui, ó. Tem que ser bem certinho aqui dentro. Colar. Fechou. Vou colocar um... O que você escrever aqui vai aparecer lá. Vou colocar um... Maiúsculo, né? Pneus necessários. Vou dar aquela ajeitadinha, se precisar, né? E aqui a mesma coisa. Ou simplesmente eu pego e... Copio esse. Coloco aqui embaixo, já para não ter que esse negócio ficar fazendo aqui, né? CTRL C. Vamos ver. E agora eu trago aqui, ó. Polar. Pneus estreitos. Beleza. Ó. Outra forma, né? Vamos jogar aqui, beleza. Daí aqui você tem que alterar. Cuidado. Vocês tomem cuidado aqui. Não errar essas coisinhas aqui. Porque se der erro, vai dar erro. Quem sabe ele pode nem carregar o jogo daí, né? Porque vai dar incompatibilidade, aquela coisa toda, né? Beleza? E aqui, mesma coisa, né? Tem que estar tudo desse jeitinho aqui. Um igualzinho. Não pode estar faltando nada disso aqui, ó. Vou pegar esse aqui mesmo, né? Copiar. E vou trazer aqui agora, ó. Polar. Todos os pneus e pistas. Ele está trazendo pneus e pistas. Será mesmo que é pistas? Não sei. A gente sabe que, às vezes, uma tradução do inglês para o nosso português é meio, às vezes, diferente, né? O significado, às vezes, pode ser diferente. Ou, quem sabe, pode sair uma palavra muito grande. Aí, você quiser abreviar, você abrevia. Se você não quiser, não faz. O que que eu faço? Eu deixo como eu traduzir. A não ser que o significado seja muito escancarado, muito diferente. E eu já sei o que é. Aí, eu mudo. Se não, eu deixo assim mesmo. Aí, eu jogo esse arquivo lá no jogo, lá no mode. Abro o jogo. E vejo se tem que fazer alguma alteração ou não. Se tiver que fazer alguma alteração, eu faço e corrijo. E pronto. Beleza? Aqui, vou fazer outra coisa. Só de zoeira. Não é que nem aqui, tá? Todos os pneus e pistas. Então, tudo que você escrever aqui no meio dessas chaves aqui, né? Vai aparecer lá. Então, vamos colocar aqui. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Só de zoeira. Só pra aparecer lá, daí depois. Isso aí que é o de menos. Aí, você salva. Salvou. Beleza. Agora, vem... Isso aqui você pode fechar. Agora, vem um negócio muito importante que vocês também têm que tomar cuidado. Deixa eu ver onde é que tá. Minha pastinha. Tá, vamos por aqui, então. Deixa eu ver. Aqui. Foi essa aqui mesmo que eu fiz, né? Agora, nem me lembro mais. Acho que foi. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir de novo. Só pra ter certeza. Sim, foi essa aqui que eu traduzi. É o mod... Você tem que tomar cuidado, né? Porque o moddesk 1 é o antigo. É o moddesk normal ali. Então, tá. Aí, agora aqui, nós vamos achar aqui o... Group Stage. Tá aqui. Que é o arquivo zipado, né? Que eu só abri ele. Tá aqui, ó. Aí, agora aqui, tem que ser com o jogo fechado. O jogo fechado. Aí, você só faz isso aqui, ó. Clica em cima e arrasta aqui pra dentro. E dá ok. Pronto. Ele vai zipar e vai colar e substituir aqui o... O moddesk aqui dentro. Tá? Mesma coisa vai acontecer com os outros aqui, né? Eu só trouxe aqui pra dentro e ele vai aparecer aqui, daí, né? Beleza? Aí, aqui... Beleza. Pode fechar, tranquilo, sem problema nenhum, né? E abrir o jogo. Então, eu vou abrir o jogo, já volto, beleza? Olha aqui, pesada. Nós abrimos o jogo, já. Estamos aqui, tudo certinho. Porém, tem um detalhe aqui que talvez pra algumas pessoas não vai fazer sentido em fazer essa tradução, tá? Se você vier aqui no conteúdo adicional, né? E no menuzinho aqui de atualizar, né? Atualizações. Vai aparecer um monte de mods. Um mod... Na verdade, o mod que você fez a tradução, ele vai aparecer aqui, ó. Tá? Pedindo a atualização. Tá? Então, todos esses mods aqui, ó. Foram mods que eu atualizei. E ele vai estar aqui pedindo atualização. Se você se incomoda com isso aqui, então, infelizmente, não tem como traduzir. Porque ele vai aparecer isso aqui. Se você clicar aqui pra atualizar, ele vai voltar na versão original do jogo. E por isso, né? Que tem aquela pastinha que eu deixo separado lá pra manter um arquivo lá, uma cópia da tradução. Porque vai chegar uma hora que você tem que atualizar. Que nem aconteceu com esse aqui, ó. Eu tive que atualizar. Né? Eu olhei aqui no site do Modihub. Olhei lá as atualizações que vieram. Falei, não. Essa é uma atualização que eles estão trazendo pra melhorar na questão lá do... Da atualização do jogo da 1.4.1, né? Que tava dando incompatibilidade. Não, não. Vamos corrigir esse negócio aqui. Beleza. Então, eu atualizei. E peguei aquela pastinha, fiz a atualização lá. E coloquei aqui de volta. Pronto. Atualizei pra vocês. Tá aparecendo agora aqui. Tá? Então, vamos lá iniciar o jogo pra gente ver, né? Ó, daí agora aqui no jogo, a gente vai dar aquela conferida pra ver se tá tudo certo. Né? Então, vamos ali, ó. Agora nós temos aqui na informação do campo, ó. Estágio do crescimento. Né? Coisa que não aparecia antes. Era stage, né? Growth stage, né? Growth stage. Então, ó. Agora tá traduzido. Estágio de crescimento. 4 de 6. Pneus necessários, né? Que eu traduzi, ó. Seria legal ali, ó. Agora, colocar ali o N maiúsculo, né? Então, como eu tenho uma outra tela aqui do lado, eu simplesmente vou lá, né? Abro o bloco de notas e já faço... Já vou ajeitando o que tem que ajeitar, né? Ele aparece ali pneus necessários. Se colocar um N maiúsculo, fica legal, beleza? Vou colocar, inclusive, apenas estreitos. Quem sabe o estreito, o E do estreito, coloque em maiúsculo também, para ficar legal. Tá? Aquele negócio que eu coloquei lá do 1, 2, 1, 2, 1, 2, ele não apareceu porque não está aparecendo aqui, né? Mas, dependendo do tipo do negócio que eu fizer aqui, ele vai aparecer, né? A outra informação e daí vai puxar aquela palavra lá, né? Infelizmente, ele não veio aqui. Se eu tivesse colocado na outra lá, talvez vinha, né? O bom agora, né? Que nem eu estava falando aqui de você pegar e olhar e corrigir, porque assim, ó. Se a gente vier aqui, ó. Que nem esse aqui. Compre aluguel de fazendas. Esse aqui eu também traduzi. Tá? Então vai aparecer diferentes coisas. Quem sabe aqui, ó. Deixa eu puxar as missões aqui, né? Detalhes ligados aqui, ó. Talvez quando você traduzir isso aqui, a palavra em português, ela seja maior. Talvez ela não caiba. Que nem aqui, ó. Talvez ela não caiba aqui. Aí você tem que o quê? Abreviar. Então tem essas coisas agora que você vai corrigir. Então, como eu falei, se for algo que o significado seja muito diferente, eu vejo realmente, não, é outra coisa que significa, eu já mudo lá na hora. Senão eu vou fazer os acertos agora. Eu vou vir aqui, vou olhar, olhar aqui, ó. Ah, não, ele não está cabendo aqui. Vou ter que mudar. O que eu fiz? Abreviei. Está aqui, largura, altura máxima. Beleza. Né, ó. Eu abreviei. Então agora eu vou acertar. Ah, o significado, né, está errado. Fazendo aquela tradução direta. Então eu vou colocar do jeito que eu quero. Então o que você escrever lá, vai aparecer aqui. Então agora você vai ajeitar. Você vai lá naquela telinha lá no bloco de notas, vai ajeitando, beleza. Salva o bloco de notas. Sai aqui do jogo e faça aquele processo de novo, né? Pegar o bloco de notas, colocar lá no arquivo zipado, com o jogo aqui fechado, né? E pronto. Daí está tudo traduzido. Inclusive, né, a tradução vai vir aqui. Vai vir aqui na telinha do menu de ajuda dos controles. Vai vir aqui embaixo também. Está nos controles aqui, né, ó. Vamos entrar os modes. Vai vir aqui. Né, você vai traduzir aqui. Qual que é esse aqui? Ó, esse aqui também foi um que eu traduzi. Vai estar tudo aqui traduzidinho, ó. Então fica fácil para você entender o significado aqui, né, ó. Tem alguns que eu não traduzi ainda, né? Esse aqui é um mode novo e eu nem traduzi, ó. Tem coisas que eu traduzi, tem coisas que eu não traduzi, enfim. Vai traduz... Todas aquelas traduções, elas vão aparecer aqui. Vão aparecer aqui no ajuda. E vão aparecer em qualquer outro lugar que você fizer, né? Que nem aqui, por exemplo, também, né, ó. Vai aparecer tudo aqui. E essas coisas... Daí você vai acertando. Vai colocando de volta aqui. Vai traduzindo. Tem aquele detalhe das atualizações. Se vocês se incomodam com aquilo, então nem façam nem a tradução. Mas vocês que veem, né? Eu não me importo. Eu só tomo cuidado sempre de estar olhando as atualizações. Se é uma atualização mesmo necessária, eu pego lá e vou e faço. Né? Daí, eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Por isso que eu tenho a pastinha de cópia aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Das cópias estão aqui. Porque daí, dependendo do que é, eu só pego e jogo pra lá. O cuidado é a questão de que tipo de arquivo de tradução que estou usando. Se é esse arquivo aqui, moddesk, desse estilo aqui, aconselho a vocês a não pegar esse arquivo, simplesmente copiar ele e jogar lá pra dentro. Tá? Porque esse aqui é o... É o... É o... O script mesmo. Então, se você simplesmente pegar esse aqui... Abrir ele aqui... Se vocês simplesmente pegarem esse, o moddesk 1, né? Que era o meu, eu simplesmente pegasse esse aqui e jogasse lá dentro daquele arquivo, Eu ia estar mudando o meu jogo novamente. O mod, eu ia estar mudando ele novamente. Porque o mod, ele veio com coisas novas. Ele veio com melhorias, com correções. Então, eu ia estar botando as coisas erradas de novo, né? Os bugs e tudo lá dentro de novo. Eu ia estar botando a versão antiga do mod. Então, nesse caso, desse mod específico, dessa tradução específica, né? Que é pelo moddesk, eu aconselho a vocês a fazerem isso aqui que eu fiz, né? Pegar, fazer uma pastinha separada aqui, né? Traduzir e beleza. Traduzir novamente do zero, se for o caso. Se for uma dessa aqui, né? Translation aqui. Essa outra que é o i10, beleza. Se você abriu aqui, abriu o teu arquivo de reserva aqui, né? Sua cópia aqui. E aquele arquivo do novo lá, e você viu que não tem nenhuma frase nova a mais. O que já me aconteceu, né? De chegar aqui, abrir, olhar e falar Peraí, mas tem umas duas, três frases a mais. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente copiei, que nem fiz aqui, copiei, joguei pra cá. E botei pra lá. As vezes, ele não vem com frase nenhuma a mais. Não vem com nenhuma frase a mais. Então, simplesmente, eu pego esse arquivo e arrasto lá pra dentro do arquivo zipado. Pronto, fechou. É só isso aí. Show de bola, né, pesada? Isso aqui... E isso aqui é uma mão na roda pra gente, cara. E fica muito melhor estando essas coisas em português, né? Fica muito melhor. É uma pena que não apareceu aqui, ó. Aquela sacanagem que eu fiz lá, só pra vocês verem, né? Porque tudo que você escrever lá vai aparecer aqui. Agora eu vou ter que corrigir aqui, ó. Pneus necessários, colocar o N em maiúsculo. O estreito, do apenas estreito aqui, também vou colocar o E em maiúsculo. Pra deixar mais bonitinho. Agora eu vou ajeitar, né? Mas beleza, pesada? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam lá no nosso canal, né? Dão aquela força pra nós lá, né? Apoiem nosso canal aí, né? E curto também o vídeo, né? Beleza? Aquele abraço, pesada. Até o próximo vídeo. Fui!